Fala galera, beleza? Paula aqui na área. Vamos gravar aí hoje com o Gran Via Mid, né? Gran Mid aí, que o Wesley fez pro MSI, né? Tá sendo produzido ainda. Hoje é a versão 15190, né? No padrão aqui da satélite do Espírito Santo, com a skin da Marlin. Acho que é do Sul, né? Um floripa fixa aqui na 309. Espero que gostem. Bora lá. Vamos dobrar aqui já, né? A gente tá indo pro Chico Campo, aqui no Jutani. Pra o pessoal dar o ar da graça aqui. Acho que eu parei muito longe da plataforma. A gente tá indo pro Chico Campo. Pau. 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 Vamos lá. O que não sabe é que não vai colaborar com a gente. É comercial. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. O que é que não vai colaborar com a gente. A gente vai colaborar com a gente. Oh, ele é bem chinha, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No mais, valeu. Falou.